Olá minhas delícias do YouTube, meu nome é Marilyn Jenny e hoje estou aqui para conversar com você de casa sobre este filme que está sendo tão comentado, tão falado, tão em voga, 50 tons de cinza. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Bom galera, uma das coisas que faz este filme, digamos, ter o sucesso que ele tem é porque ele trabalha muito bem com a questão dos opostos. Então temos lá o Kristen Grey que é um homem poderoso, rico, frio, um homem insensível e temos aqui a donzela, pura, virgem, pobre. O ser humano no geral, ele gosta dessas ideias dos opostos, tanto é que as pessoas geralmente são caracterizadas como boas, más, enfim, é uma visão maniqueísta da vida. Então esse maniqueísmo que o filme apresenta, de dois mundos interagindo e dois mundos completamente opostos, isso atrai o público de uma certa forma. Eu li muitas resenhas sobre este filme, muitas opiniões, mas uma opinião que eu gostei bastante foi a opinião da Madonna, que eu concordo muito com a opinião dela. Eu gosto muito da Madonna, acho ela uma mulher incrível, uma mulher autêntica, uma mulher que não tem medo de expressar, ela fala o que ela pensa e eu gosto muito dela. E ela também é uma precursora aí de toda uma geração dessas cantoras pop que a gente vê. E ela fez história na música pop, porque ela é uma das cantoras que, assim, mais perdurou. O sucesso dela continua, talvez não tanto quanto na década de 80, de 90, mas ela conseguiu aí se manter justamente não só pela música, mas pelo posicionamento dela também como mulher, porque com certeza ela é admirada aí por muitas mulheres. Então, vamos à opinião dela. Ela acha que é uma sub-literatura e que o filme é muito surreal. Ela fala, numa entrevista que eu li dela, que ninguém faz tanto sexo oral assim. Enfim, eu sempre achei essa literatura muito surreal. E como em pleno século XXI, uma coisa dessas faz tanto sucesso. Uma das possíveis respostas aí é que o sexo, ele ainda é encarado como um tabu. As pessoas não lidam muito bem com a questão da sexualidade. Pra um livro como esse, entrar no imaginário feminino, como entrou, na época que teve o livro, você viu em todo lugar, era no metrô, todo mundo lia esse livro e achava um livro uau. Gente, eu nunca achei nada desse livro. Não é um livro uau, não é. Livro uau é você pegar um machado de Assis, uma literatura russa, universal, uma coisa bacana. Mas 50 tons de cinza? Nunca foi e nunca vai ser boa literatura. E na minha opinião, este livro, este filme, enfim, ele fez tanto sucesso porque ele personifica esse sonho feminino. Então, eu acho que as mulheres, elas não verbalizam muito o que elas sentem, os desejos. E este filme também foi uma espécie de materialização daquilo que elas querem, desejam, pensam. Então, eu acho que também tá na hora da mulher se expressar mais, verbalizar mais os desejos, os sonhos, o que ela quer. Porque eu acho que se você contar isso, dividir com o seu parceiro, contar, verbalizar as suas fantasias, os seus desejos, isso vai se tornar cada vez menos um tabu. E com certeza essa porcaria de 50 tons de cinza não vai fazer tanto sucesso como fez, porque todo mundo vai ser mais bem resolvido. Agora eu quero saber de você aí de casa. Você assistiu ao filme? Gostou? Me conte aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique. E você já estará inscrito. Um beijão. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, galera do YouTube. O meu nome é Marilyn Janin. E hoje eu vou falar um pouco de 5 casos aqui de pessoas que nasceram com membros a mais. Então o que acontece, galera? Às vezes estão lá dentro da barriguinha da mãe. As coisas não acontecem como deveriam acontecer. Você... E aí...